Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda, e no e-mail que tá vindo aqui, gente, que história, olha que história, vocês não vão acreditar. É uma história de traição, mas olha, os detalhes dessa traição, os detalhes de como isso, quer dizer, e uma pessoa enganada, uma pessoa traída, a outra traída também, sem saber que tava sendo traída, e, não, os detalhes são mais sórdidos ainda, porque aí tem toda uma estrutura pra tentar esconder essa traição, vocês vão entender, vamos acompanhar? E depois também o sentimento de culpa diante de tudo isso, por que que eu permiti que essa pessoa adentrasse na minha vida? Vamos acompanhar? Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise da sua situação no outro dia, clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra, e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim, Olá, André, assisti a alguns dos seus vídeos, me identifico muito com a sua linha de raciocínio, parabéns pelo seu trabalho, ô, minha querida, muito obrigado, viu? Vou tentar resumir o meu drama, muito embora saiba que vai ser muito difícil conseguir. Me envolvi com uma pessoa durante quase um ano e meio. Tivemos uma relação muito forte, intensa, cheia de paixão, química, e as promessas de casamento, filhos e amor eterno. Quando eu falo em química, é aquela que só de falar ao telefone, os dois pegam fogo. Ele conheceu minha família e eu a dele. Prometeu à minha mãe que casaria comigo e que me faria a mulher mais feliz do mundo. Ele mora na casa de uma irmã dele. Assim, moram ele, a irmã e uma sobrinha já adulta. Nós dormíamos juntos, viajávamos, saíamos, andávamos de mãos dadas, passávamos datas especiais juntos, tipo São João, Réveillon, tudo normal. Não nego que, às vezes, cismava com o celular dele, que nunca tocava durante as noites. E quando passávamos mais de um dia juntos, também não tocava. Ele é quem, às vezes, fazia alguma ligação, mas eu não ia atrás para ver do que se tratava. Um belo dia, ele me disse que iria dormir mais cedo por causa de uma enxaqueca e que colocaria o celular no silencioso. Desconfiada, esperei amanhecer o dia para dar o pulo do gato. Tá vendo? Por isso que eu falo. Então, você agiu certo. Se percebe que tem alguma situação, quantos foram os casos aqui em que a pessoa percebeu que tinha alguma coisa que não estava legal, só que aí a pessoa pega e, sabe, entrega o ouro para o bandido. Você fez certinho. Então, se eu estou percebendo que tem alguma coisa que está estranha, então, dê a corda que a própria pessoa se enforca. Ou seja, por que eu vou dar o ouro para o bandido? Eu vou levantando os fatos, vou levantando as coisas e depois eu dou o pulo do gato para perceber, então, o que de fato está acontecendo. Ou se vai ser só cisma minha. Resultado. Depender da visita. Nossa, sério. Ah, para, né? Por isso que eu falo. A família fazer isso também. Só que, como a minha foi de surpresa, ainda estava a foto da que havia ido lá a última vez. Em choque e completamente decepcionada, perguntei o que significava aquilo. A irmã dele, sem estar preparada para a minha visita matinal, começou a me falar tudo o que haviam escondido e compactuado durante mais de um ano. Disse que ele tinha um relacionamento de oito anos com outra pessoa, que havia casado há seis meses com essa outra, ou seja, perto de completarmos um ano de namoro. Não, o cara está casado com outra? E namora você? E a família é coberta? Ah, isso aí não é normal, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí não é normal, não. Falou que ele casou porque as famílias eram muito amigas, mas que ele chorava às vésperas do casamento, dizendo que era a mim que ele amava, mas que as irmãs disseram que se ele desistisse do casamento àquela altura, a mãe dele iria enfartar, etc. Nossa. A irmã dele me disse ainda que ele já tinha tido inúmeros outros relacionamentos paralelos com outras, e que todo mundo sabia, mas que haviam sido relações passageiras, e que por mim ele havia se apaixonado de verdade, e que dizia estar sofrendo muito por me amar, e que chorava muito. Ele me procurou, disse que iria acabar o casamento, e aquela ladainha toda que você já deve imaginar. Eu pedi que ele me deixasse em paz, e que eu não tomaria nenhuma atitude mais séria. E foi novamente um drama. Ele dizendo que iria se matar, chorando, se ajoelhando no meio de um shopping, etc. Ai, que coisa mais idiota, né? Agora chora, se ajoelha no meio de shopping. Como ele continuou indo em minha casa, na mesma semana eu consegui descobrir os dados da outra pessoa que estava com ele. Me refiro a ela dessa forma, não porque sinta qualquer tipo de raiva dela, mesmo porque foi tão vítima quanto eu, mas porque estarei mesmo indiretamente colocando um título em mim de algo que abomino. Então, olha, ainda bem que você tem essa atitude adulta, né? Ou seja, enxerga que a outra é tão vítima quanto você. Do que o... Por quê? Nossa, André, mas é óbvio, a outra é vítima. É, gente. Só que tem um monte de gente que nessa situação aqui começa a sentir raiva da outra. Como se ela fosse a grande culpada. Entende? Por quê? Porque é muito mais fácil eu, na verdade, culpar a outra pessoa e assim absolver esta pessoa com a qual eu me relacionei. Porque assim eu não tenho que me posicionar diante dessa pessoa com quem eu me relacionei e é mais fácil, então, eu voltar para os braços dele. Entende? Por quê? Porque aí eu não vejo culpa nele. Então, é mais fácil eu achar alguém a quem eu possa culpar. Não é se eu acho alguém a quem eu possa culpar, essa pessoa por quem eu desenvolvi sentimento, eu libero ela da culpa. Liberando ela da culpa, eu continuo tendo aquela imagem mágica que eu faço sobre ela. Horrível, né? Mas é por isso que é mais ou menos esse o mecanismo que a gente percebe que acontece com muita gente. Procurei a outra e contei tudo e fiquei sabendo que na realidade ele havia casado, mas que jamais havia convivido com ela. que nem lua de mel tiveram. Casaram e ele continuou morando na casa da irmã sem ir morar com a pessoa que ele casou. Nossa, mas... Então, eu não sei quem está mais errado aqui na história, né? Se ele, por ter se casado mesmo não gostando, só porque as famílias eram muito amigas, ou ela de se sujeitar também a isso, né? Então, nem lua de mel tiveram, não conviveram como marido e mulher. Então, casaram pra quê? É isso... Gente, olha o que que é isso. As famílias são muito amigas, então, quer dizer, a gente se acomoda. Na realidade, ele era casado com ela, mas o relacionamento de casal que ele tinha era comigo. Ela mesma me disse que nos seis meses de casamento, aquela havia sido a primeira vez que ele havia dormido lá, que foi no dia que eu descobri tudo. Ela disse que ele jamais assumiu o posto de marido e que o casamento jamais se concretizou. Palavras dela. Intrigada por não conseguir compreender como alguém consegue viver assim por tanto tempo e permanecer com a pessoa, ou seja, sem conviver, perguntei se ela nunca havia desconfiado que havia algo de errado. E ela respondeu o que ele dizia estar com problemas psicológicos. Enfim, o que ficou muito claro para mim é que se trata de um canalha da pior espécie por uma série de detalhes que aqui não terei como contar, porque o texto ficaria enorme. A única certeza que eu tenho é que ele tem sério problemas de caráter, isso sim, e que é, com certeza, um viciado em traição que foi descoberto pela primeira vez e ainda se faz de vítima e de pobre coitado que nem quando as cartas são colocadas na mesa tem a capacidade de ser sincero e fica tentando jogar uma pessoa contra a outra para sair de vítima. Clássico também, né? Aí não assume a própria culpa, aí fica se colocando de vítima, e joga uma pessoa contra a outra, e é tipinho que, olha, vou falar, hein? Eu agora sou uma víbora para a família dele apenas porque tive a dignidade de fazer o que tinha que ser feito. Ah, você é uma víbora. Olha isso. Só porque você foi lá e contou para a outra tudo o que estava acontecendo. Então, você é uma víbora. É você a errada. Está tudo invertido, né, gente? A família é a coberta, tudo isso que ele fazia, e a víbora é você. é por isso que ele é o que é também. Vocês estão vendo, gente? Por culpa da família. Não estou tirando a culpa dele, mas quando a gente olha num panorama maior, a gente entende também por que que a pessoa se assenta nesse tipo de comportamento e acaba até não assumindo a própria culpa. Por quê? Porque tem uma família superprotetora, uma família que, na verdade, não contribui em nada. É aquela família que superprotege, é o queridinho, é o bonitinho, é o bibelozinho, e depois, então, cria esse tipo de pessoa aqui, que nunca vai ter responsabilidade sobre as próprias ações, sobre as próprias atitudes. Então, por vezes, por isso que eu falo, às vezes, a gente tem um determinado comportamento julgando que esse comportamento é de proteção, é porque eu amo, porque nós somos família. Uma coisa é a gente perceber que a pessoa pode contar conosco. Outra coisa é a gente passar a mão na cabeça dela como se ela não tivesse feito nada de errado. Então, a gente não contribui em nada com o crescimento, com o amadurecimento dessa pessoa. Por isso, aí é que tá, fica um homem, entende? Infantilizado. Um homem que é, na verdade, um bosta. Você tá vendo? E assim por diante. Homem, mulher, e assim por diante. Criados dentro desse contexto, e aí fica com essas características aqui, ó. Ele não tinha o direito de brincar com a minha dignidade e a minha honra, nem com a de ninguém. Isso não se faz. Com certeza. Não sei se consegui ser clara o suficiente, mas a verdade, André, é que estou sentindo uma imensa dificuldade em perdoar. Não me refiro ao perdão dele, pois não estou nem aí para esse lixo de pessoa. Eu pensaria a mesma coisa. Aliás, perdoar alguém que fez isso, só mesmo para quem se sente mais lixo que ele, sem qualquer amor próprio e autoestima. Quero que ele se exploda. Me refiro a perdoar a mim mesma, por ter permitido que uma pessoa tão inescrupulosa tenha entrado em minha vida e na vida da minha família, me colocando em uma situação que eu jamais estaria se soubesse que ele já tinha um relacionamento, fosse ele qual fosse. Não consigo me perdoar por ter permitido que alguém tenha me colocado em uma posição que eu abomino, porque jamais me envolveria com um homem que tivesse o compromisso que fosse com outra mulher. O que faço para prosseguir sem essa ferida em meu coração para simplesmente virar a página? Tudo isso foi muito traumático e dolorido, porque descobri que a pessoa que eu conheci não existe. Na realidade, ele é o oposto de tudo que dizia ser. Isso tudo de um dia para o outro. Dormi conhecendo um cordeiro e acordei conhecendo um lobo. Então, minha querida, é por isso que você tem que se perdoar. Não é? Por quê? Porque você simplesmente comprou a imagem que ele te vendeu, inclusive sustentada pela própria família. Então, minha querida, para mim é uma questão tão óbvia aqui, eu não vejo dificuldade nenhuma nisso. A maior dificuldade você não tem. Quer dizer, eu não consigo perdoá-lo, é o que você está falando aqui, eu não tenho nem que perdoar esse lixo de pessoa como você está dizendo aqui, não é? Uma pessoa que fez isso. Quer dizer, se você consegue enxergar que ele é um lixo porque ele fez tudo isso, agora você não vai se perdoar por eu ter permitido ele entrar na minha casa, dormir com um cordeiro e acordei com um lobo, tudo de um dia para o outro e eu descubro tudo isso. É dolorido? Claro que é. É super doloroso isso. Meu Deus do céu. Então, vamos distinguir bem as coisas. Uma coisa é, o processo é doloroso. Puxa vida, a gente, tudo aquilo vai ao chão, né? E aí, a gente descobre da pior maneira possível. Agora, minha querida, você não se perdoar por ter permitido que essa pessoa entrasse? Veja bem, minha querida, então, não, está errado, isso também, seu raciocínio está equivocado. Você permitiu que essa pessoa entrasse a partir do que ele mostrou. Então, agora, se você não se perdoar, é mais ou menos como se você tivesse a obrigação de descobrir o que está por detrás da pessoa. E nós não temos essa obrigação. A nossa obrigação é a gente se posicionar diante daquilo que a pessoa tem se mostrado para nós, não é? E, às vezes, o que acontece? A gente tem que ficar esperto para perceber algumas coisas, perceber, na verdade, às vezes, alguns comportamentos que estão por detrás daquela imagem para a gente ficar esperto, que foi o que aconteceu. Na primeira oportunidade, você estava percebendo uma coisinha aqui, outra ali, celular, não sei o que, mas você foi guardando essas informações, não é? para que, no momento certo, você, então, agisse. Que foi o que aconteceu. Foi o que eu falei lá no início. Tem gente que entrega o ouro para o bandido desse jeito, não é? A mulher, por exemplo, descobre traços de traição no carro do marido e ela já chega lá questionando, eu vi isso aqui, esse cabelo loiro, você acha que isso aqui é de quem? Entende? Não. Se, na verdade, ela viu aquilo, não entrega o ouro para o bandido, viu um cabelo loiro, viu não sei o que, então, deixa eu perceber, pode ser que seja só alguém realmente, né, que pegou carona da empresa, coisas do tipo, ou então, vai saber de onde veio esse cabelo, entende? Então, não tem porque eu criar paranoias. Agora, deixa eu ir percebendo, guardo essa informação aqui, do que entregar o ouro para o bandido. Entregar o ouro para o bandido é, eu vou lá e dou um escândalo, porque esse cabelo loiro, não sei o que. Então, o que que acontece? A pessoa começa a ficar mais esperta e começa, então, agora, esconder esses vestígios. Não foi o que você fez, você percebeu uma coisa, percebeu outra e esperou, não é, para dar o pulo do gato, como você colocou aqui, você fez certinho. Então, quer dizer, você fez tudo certinho, certíssimo, aliás, porque se você tivesse, na verdade, confrontado ele, escuta, mas o que está acontecendo? Ou se você tivesse duvidado dessa enxaqueca dele, por exemplo, ele teria contornado a situação e teria continuado enganando você novamente. Por quê? Porque aí ele perceberia, opa, ela está esperta e é mais fácil enganar a outra. A outra, eu já estou quantos anos com ela, casei agora com ela, quer dizer, a outra é uma tonta que eu engano a hora que eu quero, não é? E tenho todo o apoio da minha família ainda. Agora, essa daqui está mais esperta. Então, ele contornaria a situação para que ele, na verdade, continuasse te enganando. Alertaria a família, não é? Porque ele tem o apoio da família. Então, por exemplo, não é? Ó, vai que ela vem aqui, você não atende essa porta, você entendeu? Ele conseguiria fazer tudo isso. Não foi o que aconteceu. Por quê? Porque você conseguiu desmascarar, não só ele, como a família dele, não é? Desmascarou todo mundo. E agora, a víbora é você, não são eles. Eles têm um comportamento exímio, eles têm um comportamento lindo, não é? Não é? Eles têm um comportamento, meu Deus do céu, digno, louvável, é o comportamento da família deles, não é? Dele, não é? Então, não, minha querida, não tem porquê você não se perdoar, não tem porquê você, é? Ficar com essa coisa aí dentro, porquê que eu permiti que essa pessoa adentrasse na minha vida? Porque, meu bem, ele colocou lá a pele, né, de cordeiro e se apresentou pra você. E você acreditou que tratava-se de um cordeiro. A hora que você percebeu que na verdade era um lobo, você pôs ele pra fora, acabou. Então, não tem que ter esse mistério, não tem que ter, sabe, essa paranoia, não tem que ter essa encarnação. Senão, gente, pelo amor de Deus, senão, a gente vai sempre se culpar por uma pessoa errada ter passado pela nossa vida. Pessoas erradas, pessoas, sabe, meu Deus do céu, baixas, pessoas inescrupulosas passarão pela nossa vida. Agora, aí é que tá. Ainda bem que nós conseguimos descobrir pessoas dessa estirpe, pessoas desse naipe. Ainda bem que nós descobrimos. E descobrindo, a gente bota elas pra fora. Por quê? Porque elas não correspondem a nada dos princípios que nos orientam. Porém, elas pintaram a imagem que correspondia aos princípios que nós temos. Então, por isso que nós as acolhemos. Agora, a hora que a gente descobre que elas não têm nada desses princípios, a gente bota elas pra fora. Então, quer dizer, você tá vendo? A gente permaneceu com os nossos princípios. nós permanecemos com os nossos princípios. Então, não tem porquê eu não me perdoar. Não tem que entrar nessa. São tantos sentimentos ruins misturados que não sei mais o que sinto. Queria que você me ajudasse. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. É, minha querida, então, misturou tantos sentimentos de decepção, de frustração, que agora você se perdeu nesse raciocínio, achando que você tem culpa por ter permitido que ele entrou dentro da sua vida. Não tem culpa nenhuma. Então, tem que ficar linda, bela e feliz com você. Pelo contrário, não é? Manteve-se nesse princípio digno de não se envolver com uma pessoa, né? Seja qual for o compromisso que ele tiver com outra pessoa, esse é um princípio seu e ninguém vai te tirar. Tá vendo? Tanto que você mandou ele embora da sua vida e nem questionou, nem pensou, nossa, porque então será que ele vai terminar com ela? O quê? Deixa eu pôr esse lixo pra fora da minha vida. E foi o que você fez. Então, você se manteve nos seus princípios. Ponto. Certo? Gente, a gente não pode se perder em meio. É decepcionante, é frustrante, entende? É doloroso. Então, em meio a tudo isso, a gente não pode se perder achando que então agora a culpa é nossa. Não é. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Se curtiu, dê um like. Não saia do vídeo sem dar um like, não. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.